Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, galera, o vídeo de hoje já começou com uma bomba aí no cenário. De repente, do nada, eu ia começar a gravar o vídeo falando aqui sobre a PEN, a atualização da Blast aí. A Dust2 aqui acaba de informar aí, possivelmente, não sei se é um vazamento, se conseguiram achar, não sei o que foi, mas Taco forma um novo time, tá, galera? Então, aqui na matéria da Dust2, eles falam aqui que line é composto por jogadores com passagem por Imperial e Fluxo. Quais são esses jogadores, tá, galera? Lembrando que a Kabum e a Laude também queriam entrar aí pro cenário novamente, a Kabum, né? E a Laude queria entrar no cenário de CS, mas não deu certo. E também estavam interessados aí em montar a line com o Taco e, se eu não me engano, o Coldzera, lembra? Lá na época, mas não deu certo, tá, galera? Então, a line up do time ficou assim. De Epitácio Taco, Gabriel Ponter, Hugo Farias, Jonathan Jota e Vinícius VSM. E lembrando aqui, galera, na matéria aqui mesmo já diz, já explica, De acordo com a apuração da Dust2 Brasil, a equipe já está treinando e busca uma organização para bancar o projeto. VSM, Jota e Ponta ainda possuem contratos ativos com Fluxo, Imperial e Odic. Por restrições de contrato, Jota não pode jogar contra o Imperial e VSM não pode disputar campeonatos que tem a participação do Fluxo. Então, aí já inviabiliza bastante campeonatos, tá, que a Imperial e a Fluxo estejam jogando. Já esse time aqui do Ovo do Taco não pode jogar, tá, galera? E lembrando que agora, basicamente, não tem tanto Open aí, Qualify, para os times jogarem aí e conseguirem vagas. Então, fica cada vez mais complicado. Então, provavelmente, o time vai estar procurando uma org aí nova e banque aí. Eu não vejo, assim, de cabeça agora, lembrando alguma org que precise aí continuar no cenário aí e estar sem time, né? Uma line-up inteira aí com cinco jogadores e que pagam aí as multas aí de Jota, de VSM e do Ponter também, se eu não me engano. Tá, galera? Então, basicamente, é isso aqui. E vamos agora falar de bem, tá, galera? Bem estreia na Blast Premier Fall Showdown 2024 no dia de hoje, tá, galera? Uma melhor de três aí contra a Cloud9 surpreende e muito na estreia. Um 13x8 na NUC, pick da Pen. E um 13x9, um pick da Mirage. Um pick da Cloud9 aí. Snow fazendo o entra incrível, tá colocando o highlight dele aí. Galera, quem entra foi esse? Todo mundo dos caras, os caras juntaram... Ai, bumbla. Azedou, o time dos caras é bom, velho. Retiro tudo que eu disse. Time bom, profissional. Ó. Toma, pra ficar garoto aí, ó. Oi, Snow. Mais um, mais um. Beleza, Snow. Menino, joga, hein? Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALLEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Snow tá jogando demais, moleque. Tá um hype. Essa PEN tá encaixando. E lembrando que amanhã já tem dois jogos aí da PEN também. Eu vou estar mostrando aqui logo após. Galera, o status aqui do jogo foi esse aqui. Total destaque aí pro Snow e também pro Lux ficando mais 10 aí. O Snow ficando 32 barra 22. E o Lux ficando 35 barra 25, tá galera? O resto do time jogando bem ali. Só o biguzeiro um pouquinho abaixo. Mas não tem como cobrar do biguzeiro, né galera? IGL que joga muito e garante muito clete aí pro time. Enfim, já o time lá da Cloud9, galera. Aniquilados. Que jogo foi esse? Um jogão. E o próximo jogo da PEN vai ser contra a Betboom. Já vai ser um outro campeonato da PEN, galera. A PEN sempre acontecendo isso, né? Sempre jogando. Já estão acostumados, né? Jogando três jogos aqui no Brasil por dia. Três, quatro jogos por dia. E quer jogar mais dois jogos agora por dia, né? Nada, né galera? Então vai ser duas MD3, vai ser estreia aí na Betboom Dasha Belgrado, lá na Sérvia, tá galera? E ela já vai pegar o time da Betboom. Então vai ser um joguinho no dia 24, amanhã mesmo, às 9 horas da manhã. E lembrando vocês que é um play-in, tá galera? Essa Betboom é um play-in aí, dando quatro vagas aí. E tem oito times participantes. 9Z, Falcons, PEN, FURIA, Eternal Fire, Betboom, Aurora e a 9 Pandas. Lembrando que o primeiro e segundo lugar aí, além das vagas, ele também, o campeonato dá aí para os times 10 mil dólares. Já a terceira e quarta vaga, apenas a participação aí do campeonato principal. E o segundo jogo da PEN aí vai ser contra a Faze. Jogo difícil, difícil. Mas depois é um jogo bastante, muito, muito bem apresentado com a Cloud9. Creio que vai ser um jogão. Uma quarta de final aí da Blast Premier Fall Showdown, 2024, tá? Às 1 hora da tarde. Falando um pouquinho dessa Blast Premier, galera, são apenas duas vagas aí. O evento principal, tá? E os dois primeiros lugares, o primeiro e o segundo colocado, vão levar aí 20 mil dólares para casa. Então, é uma baita de uma premiação aí para um classificatório, né? Um campeonato principal, 20 mil dólares mais a vaga aqui. E lembrando que a PEN é a única representante brasileira nessa Fall Showdown. E também, caso ela consiga essa vaga aí, classificando para o evento principal, que é a Fall Finals, ela também vai ser a única representante brasileira, beleza, galera? Falando um pouquinho aqui do campeonato principal, que é a Blast Premier Fall Finals, 425 mil dólares de premiação, tá em companhia na Dinamarca. E os times aí, são 8 times, aquele campeonato curto, rápido, porém, premiação alta. Vitality, Natus Vincere, G2, Spirit Liquid e Astralis. E mais duas vagas aí da Fall Showdown, tá, galera? Primeiro lugar, levando aí 200 mil dólares, o segundo, 85 mil. De terceiro a quarto, 40 mil dólares. De quinto a sexto, 20 mil dólares. E de sétimo a oitavo aí, 10 mil dólares. Então, todo mundo recebe premiação, todo mundo que está nessa campanha não consegue receber uma premiação. E aí, galera, o que vocês acham dessa campanha, desse começo de campanha aí da PEN? Já surpreendeu bastante aí ganhando da Cloud9. Espero aí que eles tenham um jogo mais fácil aí contra a Batboom, creio eu, tá, galera? E um jogo um pouquinho complicado ali. Um pouquinho não, né? Muito complicado ali contra a Faze. Mas eu creio aí que a PEN vai surpreender bastante aí. Não sei se consegue ganhar contra a Faze, tá, galera? Que é um time muito, muito, muito bom. É um time tá yes. Então, tipo assim, é muito difícil. Porém, existe aquela esperança brasileira, né, rapaziada? E aí, o que vocês acham? Comenta aqui, já se inscreve no canal, pô. Fazendo todas as notícias aqui pra você. Escreve aí. E, galera, pra finalizar o vídeo aqui, mostrar também a nova Cache, galera. Essa semana aqui, o dono e criador da nova Cache aí, da Cache FM Pony lá no Twitter, postou mais fotos aqui. Eu saio bem 10 fotos aqui novas que ele postou lá. Uma junção pra trazer bastante fotos aqui pra vocês de como está ficando a nova Cache. E vamos aqui acompanhar. Aqui já é aquela parte lá do goteira, né? Bora, nova parte aí com janelas. Não sei como vai ficar isso aqui. Tá parecendo aqui que ele vai ficar o mapa mais embranquiçado. Não vai ficar tão verde como era a Cache antiga, né, galera? O duto permanece ali, né? Essa parte aqui, pra dar pezinho pro seu amigo. Aqui é a parte central. Tá parecendo que tá embranquiçando mais o cenário, né? Isso é bom porque, galera, a Cable ainda, você... Quando você vai tentar jogar ali na Gamers Club, por exemplo, na Cable você joga contra os personagens verdes lá do outro time. É muito, mas é muito difícil de enxergar. É muito. Agora aqui já fica bem mais visível, né, galera? Então, tipo assim, isso é bom porque a essência que esse cara já tá trazendo aqui... Cara, olha essa foto aqui. Bomb B da Cache. Maravilhoso, galera. Um pouquinho de água. Não tanta coisa, né? Como ali na Overpass, na Ancente, que sofre muito FPS aqui. Ele colocou só um pouquinho ali pra dar um contraste de luz. Vem nesse motor gráfico agora novo do CS2. Tá maravilhoso, maravilhoso. E olha essa Cache, cara. Sensacional. E parece que todos os cantos aqui do mapa vai ter iluminação. Então, tipo assim, não vai ficar aquela parte escura do mapa, né? Pra fazer um marote ali. Então, o mapa tá ficando muito, muito bonito. Aqui no Bomb A, galera, mostrando aqui, né? A parte da tripla, né? Onde tem o tratorzinho ali. O Bomb A todo. Cara, olha esse cenário. Um chuva aqui. Um galão aqui. Com luz, com fogo, né? Que é fogo aqui. Não vai dar pra marotar mais aqui. Vocês lembram que tinha esse cantinho aqui, né, galera? Onde tá esse amarelo aqui. A galera ficava aqui atrás. Agora, com esse fogo aqui, provavelmente vai fazer uma sombra ali. Então, não vai dar pra marotar mais. Aqui tem uma mudança drástica, né, galera? Aqui que eu tô vendo, eu tenho esse portão aqui. Nada tão agressivo assim quanto o Bomb B, né? O Bomb B já adicionou bastante água ali. Bastante textura, né? E aqui tem um pouquinho de água aqui também pra rua. Aqui é um pouco da luz que faz, né? Esse fogo. E aqui é aquela foto clássica que lá de começo, né? Que ele soltou aquelas primeiras fotos, né, galera? Que tá a rua. E, cara, tá muito claro o mapa, né, galera? Muito, muito claro. E aí, o que vocês acharam dessa nova cast que tá vindo, galera? Tá quase, tá quase. E provavelmente as próximas fotos vão ser lá da base TR e da base CT. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, fortalece demais aqui o meu conteúdo. Vou tá trazendo mais notícias aqui. Quando sair qualquer coisa do cenário, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Fechou, galera? Então, te espero aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.